Mais uma boa, mais uma atualizada Pra quem tá sofrendo, presta atenção na letra dessa música Somente você acreditou no que você criou Sobre ela, agora tá aí, feito um cão sem dono Sofrendo abandono, você foi incapaz de estender a mão Não quis tentar salvar sua relação Agora diz que quer mudar, ela não vai te bloquear Pra você aprender, que isso não é palhaçada Cê tá pensando que ela é sua raparica, ela é porra Depois que abandona, deixa ela de lado e quer beijar a sua boca Cê tá pensando que ela é sua raparica, ela é porra Depois que abandona, deixa ela de lado e quer beijar a sua boca Vai procurar outra Agora fica achando Maçana Uja ao vivo Chama Deito um cão sem dono, sofrendo abandono Você foi incapaz de estender a mão Não quis tentar salvar sua relação Agora diz que quer mudar, ela não vai te bloquear Pra você aprender, que isso não é palhaçada Cê tá pensando que ela é sua raparica, ela é porra Depois que abandona, deixa ela de lado e quer beijar a sua boca Cê tá pensando que ela é sua raparica, ela é porra Depois que abandona, deixa ela de lado e quer beijar a sua boca Cê tá pensando que ela é sua raparica, ela é porra Depois que abandona, deixa ela de lado e quer beijar a sua boca Vai procurar outra Olha a música Desde que a gente terminou, ela não namorou mais O que será, né? Lembro que eu prometi que eu não ia sumir Eu não ia deixar E nunca ia fazer o teu olho chorar E juntou Um pouco de falha do meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha E hoje ela é fria, eu quem esfriei E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Mas ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Atualizando E juntou Um pouco de falha do meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu quem esfriei E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Tá seguindo a sua vida, né? Já deve ter outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear É que eu ainda sou naquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou culpado Cadê? Mas essa pessoa aí mandou para de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Eu acho que isso tudo é medo de você me procurar É que eu ainda sou naquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou naquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou naquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou culpado Bora Micael, bora Micael, estourado Remy Produções, a marca do sucesso Chama Eu não tava afim de sair Mas meus amigos começaram a insistir Não devia ter ido Pra não ver o que eu vi Eu não esperava encontrar ela aqui Pra piorar o meu sofrimento Ela já tava com outro Em tão pouco tempo Tá doendo demais Foi outro beijando Me aê Pra quem não queria beber Aí jutei o palco de vez Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho O amor que era meu Hoje é de outro Eu não esperava encontrar ela aqui Pra piorar o meu sofrimento Ela já tava com outro Em tão pouco tempo Tá doendo demais Vê outro beijando Me aê Pra quem não queria beber Aí jutei o palco de vez Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho Não deu pra segurar Não, mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho O amor que era meu Hoje é de outro Olha a rocha que é de graça Não paga nada Mb Produções Para prima Beijo molhado Tá na área É sim Faz um sucesso Prepara o coração psicológico Pode chamar de acidente Pode falar que eu não presto Pode espalhar pra geral Que a gente é só Sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga o meu contato Da sua lista Mas tua saudade Sabe lhe de cor Que sou eu O que sua boca Chica O coração Chama de medo Eu sou o erro Que dá certo A raiva que cê quer Por perto É sente ódio Mas só sente amor O passadelo Que nunca passou Eu sou o erro Que dá certo A raiva que cê quer Por perto Quer sente ódio Mas só sente amor O passadelo Nunca passou Você fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga o meu contato Da sua lista Mas tua saudade Sabe lhe de cor Sou eu Sou eu Que sua boca Chica O coração Chama de medo Eu sou o erro Que dá certo A raiva que cê quer Por perto É sente ódio Mas só sente amor O passadelo Que nunca passou Eu sou o erro Que dá certo A raiva que cê quer Por perto Quer sente ódio Mas só sente amor O passadelo Que nunca passou Eu sou o erro Que dá certo A raiva que cê quer Por perto Quer sente ódio Mas só sente amor O passadelo Que nunca passou Mais uma estourada Chama E o sol da manhã Te dissolva Seu vampiro De filme Pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despediado Leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Sei que não ama ninguém Quem me escuta agora Sou a linda Essa louca Minha mana lisa Tira minha roupa Me fascina Me assassina Me beijar na boca Minha mulher Menina Me ensina A ser vida louca Meu olho Me ensina Me afoga E faz boca a boca Renova Minha rima Vende gafo Que hoje é sua menina Se alguém quer nos julgar Vilão particular Bora cantar gente Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os holofotes Vem ao meu encontro É que eu te amo E nem te conto Não, não posso ser teu santo Sou pato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os holofotes Vem ao meu encontro É que eu te amo É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser teu santo Sou pato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Você pode até não me dar moral Até ver no espaço Numa banca de jornal Olha a música Olha a música, olha a música nova Repertório novo Chama Para, 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 para Mais uma atualizada Canta mulher, solta a voz A gente ainda Mas o tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do orgulho Quando a gente briga Se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Pra galera apaixonada A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do orgulho Quando a gente briga E se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou Tô preparado pra trocar a vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do orgulho Quando a gente briga E se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Repertório novo Sucesso Provavelmente sabe quem sou eu Se não sabe Se não sabe deixa que eu te digo Sou amor da pessoa que te chama de amor Escondido Não desliga Eu não sou cara de briga Mas se trata da pessoa Mais importante da minha vida Pra você uma cama, uma transa Casual e nada mais O que eu vou pedir pra você É simples demais Deixe-me Deixe-me Seu brinquedo é a pessoa Que eu amo demais Deixe-me Deixa a gente quieto O que pra você é uma aventura Pra ela tá ficando sério Ela veio me contar Que ia terminar Não deixei Pra não ver ela passar com você E passei com você Estouro Repertório novo Atualizando Não desliga Eu não sou cara de briga Mas se trata da pessoa Mais importante da minha vida Pra você uma cama, uma transa Casual e nada mais O que eu vou pedir pra você É simples demais Deixe-me 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 Seu brinquedo é a pessoa Que eu amo demais Deixa a gente quieto Que pra você é uma aventura Pra ela tá ficando sério Deixa ela em paz Seu brinquedo é a pessoa Seu brinquedo é a pessoa Que eu amo demais Deixa a gente quieto Que pra você é uma aventura Pra ela tá ficando sério Ela veio me contar Que vai terminar Não deixei Pra não ver ela passar com você Porque passei com você Chama Tá sendo Rubens Lima Estourado Boteco do Lima Putinga Bahia Paredinho Muriçoca Diferente Diferente dos iguais Estourado demais Chama meu amigo Bora mulher Que a galera tá apaixonada A galera quer fazer uma top Emenda, 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 emenda